Enquanto muitos filmes de terror estão presos dentro de uma caixinha, esse filme de terror que eu vou indicar pra vocês quebra muito o padrão desses estilos de filme e entrega algo diferente, que realmente assusta, realmente deixa gente tretido e merece a sua atenção se você nunca viu. E no caso eu tô falando de O Espelho, um filme de terror que algumas pessoas já conhecem, quem conhece ama e quem ainda não conhece vai amar porque esse filme tem uma atmosfera gênida que te prende do início ao fim. E o melhor de tudo é que ele tá disponível de graça aqui no Brasil e eu vou falar sobre ele nesse vídeo sem spoilers, no começo da metade pro final com spoilers. E temos muitas coisas pra falar aqui, então já deixa o like que é muito importante, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e vamos para mais um Domingo de Terror e eu até quero saber, se você já assistiu, me conta nos comentários o que você acha do filme e se você ainda não assistiu, me conta depois de ver a parte sem spoilers se você pretende assistir. E no final da parte sem spoilers eu falo onde assistir ele, tá? Fica despreocupado. Eu já começo esse vídeo dizendo que esse filme da Blumhouse merecia mais a atenção do público porque ultimamente a Blumhouse tá entregando bomba atrás de bomba e eu vou assistir O Exorcista ou Devoto logo mais e eu estou preocupado, mas enfim. Esse filme pelo menos é um filme da Blumhouse que deu certo. E ele foi dirigido e idealizado por nada mais nada menos que o visionário Mike Flanagan, responsável por a maltação da residência Rio, Mansão Bly e também Missa da Meia-Noite e agora, né, vai chegar na Netflix A Queda da Casa de Usher. Até por isso que eu tô trazendo esse vídeo pra recomendar aí, junto, casado com A Queda da Casa de Usher. Porque a atmosfera que ele cria nos filmes de terror dele são tão únicas que eu preciso trazer essa recomendação pra poder depois falar no vídeo de A Queda da Casa de Usher. Eu preciso assistir esse vídeo aqui. Mas então, eu gosto muito das produções do Mike. Tanto que eu até falei de outra produção dele aqui no canal, que é O Sono da Morte. Se você nunca assistiu, também tá disponível na Netflix. É, nossa, muita produção boa dele. E esse cara consegue capturar a fragilidade das relações humanas de uma forma com que ninguém consegue fazer a mesma coisa que ele faz. Ele é um cara muito único. Ele tem uma visão muito única. E essa visão dele causa medo na gente. Então, é um terror que funciona muito bem. E na trama de O Espelho, nós conhecemos o Tim, que ficou 11 anos preso por matar o seu pai. E agora, com 21 anos, ele acabou sendo libertado da ala psiquiátrica. E se reencontrou com a irmã dele, a Kylie. E ela fala pra ele que os dois têm que reviver os traumas de infância pra provar que o pai deles não era maluco. E que o espelho ali, que tava na casa deles, foi o causador de toda a loucura que rolou com essa família, né? Porque essa família era normal. E aí, quando aquele espelho chegou, as coisas começaram a mudar. E depois de tudo de louco que rolou com a família da Kylie, ela ficou bichinada a tentar entender melhor sobre esse espelho. O que é esse espelho. Por que esse espelho influenciou a família dela. E ela até descobre que o espelho foi responsável por 48 mortos em 400 anos. E agora, a Kylie e o Tim voltam pra sua antiga casa. Ela arruma várias câmeras ali de vídeo pra capturar todas as estranhezas que o espelho faz. Ao longo de uma noite, que os dois vão ficar ali junto com esse espelho, dentro dessa casa isolada. E em pouco tempo, muitas coisas começam a acontecer. E o mais engraçado é que esse terror psicológico não precisa de muitos elementos pra fazer a gente se assustar. Já que a história apresentada aqui consegue ser tão original, que dentro da proposta que ela tá sendo introduzida pra gente, os sustos vêm de uma maneira bem natural. O Mike usa esse tal espelho ameaçador como uma ferramenta pra explorar a fragilidade da consciência humana. E o resultado acaba sendo perturbador e muito genial pra gente. Porque o espelho se aprofunda na disfuncionalidade familiar e nos traumas persistentes desses dois irmãos. E ele nos faz questionar a realidade sobre o que é ou não verdade dentro daquela casa. E a atuação do Brandon Dwight e da Karen Gillan é impressionante. Eles trazem complexidade pros seus personagens. E isso torna a jornada dos dois muito mais assustadora do que o esperado. Então esse é um filme que as engrenagens se conectam bem pra que tudo flua de uma maneira interessante. E se você procura um terror sem aqueles tipos de sustos vazios, aqueles tipos de jumpscare que você fica, ah tá, mais um filme de terror besta. Você vai encontrar muito mais aqui nesse filme, porque ele mergulha na essência do medo humano. Então o espelho acaba sendo um filme engenhoso, repleto de reflexões. E isso gera um debate gigantesco na nossa cabeça enquanto a gente assiste. É um filme que consegue casar tudo muito bem de uma maneira impressionante. Somente com dois atores. E é legal que os flashbacks também estão bem posicionados. A montagem do filme é algo interessante. Pra mim tudo aqui funciona bem. É um dos meus filmes favoritos desse diretor, aliás. E é um dos primeiros filmes dele. Sigam essa minha dica, eu sou amigo de vocês. Vocês sabem que eu não ia recomendar um filme ruim pra vocês. Então assistam esse filme. Ele tá disponível na Pluto TV de graça. Tá disponível aqui no YouTube de graça. E tá disponível no Netmovie de graça. Tá disponível em vários locais de graça. Então se você nunca assistiu, assista. Vale muito a pena. Me conta nos comentários se você pretende assistir. Se já assistiu, me conta também o que você achou. Quero muito saber. E se você viu até essa parte do vídeo, coloca um espelho nos comentários pra saber que você assistiu. E a partir de agora, vamos falar com spoiler sobre ele. É a minha parte favorita desse estilo de vídeo. Então tá, pra mim esse é um dos filmes de terror mais fascinantes e subestimados do Mike Flanagan. Já deixei isso bem claro na parte sem spoilers. A mistura de terror com dramas familiares acrescenta uma profundidade gigantesca pra essa narrativa. E ao longo da trama, nós vamos conhecendo o tal espelho maligno que consome a energia de tudo ao seu redor. Levando a eventos assustadores, né, durante o filme. Incluindo aquela cena agonizante que o pai das crianças, o Alan, é manipulado pelo tal espelho pra arrancar sua própria unha. E o espelho vai fazendo isso com mais frequência durante o filme. Manipulando as pessoas que estão ao redor dele. Sendo que a mãe das crianças, a Maria, também começa a ficar birutinha por conta do espelho. E quando ela tenta destruir esse espelho, o espelho faz ela ficar ainda mais doida. E ela até tentou atacar as crianças depois disso. E os flashbacks dela endoidando até me lembraram um pouco da Maldição da Residência Hill, onde o Mike usou uma abordagem parecida. E o mais doido desse enredo foi ver o Alan perdendo a noção de quem ele era. E ele tinha deixado as crianças a deriva em casa. Tipo assim, as duas crianças estavam ali vivendo sozinhas. Porque a mãe e o pai estavam presos dentro de um quarto. Tanto que ele prendeu a Maria junto com ele, parecia até um cachorro. E ela tava vivendo comendo caco de vidro. Era bem estranho. E por falar em cachorro, né? O cachorro da família foi consumido pelo espelho. Assim como as plantas que estavam ao redor. Nossa, que espelho maníaco! Tipo, consome os humanos, não os cachorros. Mas eu achei muito inventiva a forma com que construíram a mitologia do espelho. Sem precisar ficar contando histórias sobre o espelho. Na verdade, eles mostraram muito do poder do espelho. Aos poucos. Foi uma coisa bem gradativa. E uma das melhores cenas pra mim, que a gente vê o tal poder desse espelho, Acontece quando a gente vê perspectivas diferentes de uma mesma cena. Aquele momento, por exemplo, que a gente vê a Carly e o Tim discutindo. E parecia uma discussão super normal de irmãos. Mas do nada, a gente vê ali pelas câmeras. Que na verdade, eles estavam discutindo enquanto mudavam a posição delas. E isso foi uma loucura completa que eu não esperava. Então, sempre quando eu assisto esse filme, eu fico chocado com essa cena. Porque ela é muito bem feita. Eu gosto como o Mike brinca com o reviravoltas. E como ele sabe montar o filme dele. Tipo assim, ele tem uma direção que ele já vê o filme pronto na cabeça dele. E ele sabe que essa cena depois vai servir pra conectar com essa. Tipo, nem todo diretor tem essa tal visão que ele tem. E a cara da Karen Gilliam, especificamente nessa cena, é maravilhosa. Na verdade, ela arrasa durante todo o filme. Mas nessa cena, ela se destaca. E eu adoro essa atriz. Desde Doctor Who, depois assisti ela em Selfie. Depois em Guardiões da Galáxia. Meu Deus. Ela escolhe uns trabalhos muito bons. Ela tem um baita talento. É uma atriz fantástica. E eu não esperava nada menos dela. Tanto que outra cena que eu adoro nesse filme, é aquela que ela morde a lâmpada. Achando que ela tava mordendo a maçã. Mas no final das contas, ela descobre que era só a mente dela. E tipo, essa cena me doeu na alma. Porque o barulho dos cacos de vidro. Ai gente, que agonia. Graças a Deus, era só uma alucinação. Graças a Deus. E por falar em alucinação, o espírito da mãe da Kylie aparece pra ela. E automaticamente, ela leva um susto. E enfia o caco de vaso nessa entidade. Mas do nada, a gente vê que essa entidade era o Michael. O noivo da Kylie. Que acabou ali sendo morto acidentalmente por ela. E foi uma cena bem triste. Porque, tipo, ele não merecia, né? E esse é o carinha de One Tree Hill, né? Só uma curiosidade. Ah, e é claro. A Kate Seagull sempre precisa aparecer nos filmes e nas produções do maridinho dela. O Mike Flanagan. E aqui, ela interpreta a Marisol. Uma das vítimas do espelho. E ela aparece aqui como um fantasma. E eu adoro que, além de ela ser uma boa atriz. Ela sempre tem um emprego garantido, graças ao Mike. Mas, ao mesmo tempo, ela sempre entrega um papel legal em todas as produções dele. Porque o cara escreve um papel bom pra esposa dele. Então, ela tem uma parte de espaço especial aqui no filme. Mas, ainda assim, ela tem os momentos dela assustadores. Ela tem ali as fotinhos dela aparecendo uma vez ou outra. E o filme, então, se finaliza entrelaçando o passado com o presente. E vemos um flashback das crianças escondendo na casa. Enquanto o pai pega a arma. E solta a mãe ali pra capturar as crianças igual um cachorro. E essa mistura de flashback com o presente me lembra muito a Maldição da Residência Hill. Principalmente a montagem dessas cenas. Porque, como eu disse, o Mike é muito bom em montagem dos filmes dele. Das produções dele, no geral. E aqui, não foi diferente. E a mãe fica tentando perseguir ali os filhos. Mas, ela consegue se livrar rapidamente da influência do espelho. E deixa as crianças fugirem. Só que o pai aparece, atira nela. E os diversos fantasmas do espelho começam a aparecer na casa. E influenciar ainda mais o Alan, né? A pegar as crianças. E as crianças até tentam quebrar o espelho pra ver se ele para de influenciar o pai. Mas, ele não deixa eles quebrarem ele. E acaba, então, que o Alan se mata usando a própria arma na mão do Tim. Mas, antes dele se matar, ele manda os dois correrem. E a bala ricocheteia ali. É... E lasca o espelho. E a gente até entende, nesse ponto, por que tem um quebradinho ali no espelho. Foi explicado. E assim, só assim, na verdade, pra fazer o espelho ficar com uma marquinha. E eu adoro essa mitologia em torno dele não deixar ninguém quebrar ele. Porque se torna ele quase que indestrutível. Imparável. E aqui, no final, temos o pilote twist. Que era óbvio que era necessário. Até porque é uma produção do Mike. E a gente vê que aquela armadilha que a Kaylee preparou pra destruir o espelho. Se ele começasse a manipular os dois. Tava ali pronta pra ser usada pelo Tim. E ele tava ali com o dedo no gatilho pra atingir o espelho com aquela âncora. Mas a Kylie tava sendo manipulada pelo espelho. E ela tava achando que a mãe dela tava ali no espelho. Enquanto o Tim tava sendo manipulado pra acabar com esse tal espelho. E parecia tudo propício pra ele soltar a âncora. Acabou que quando ele soltou ela. Essa âncora atingiu a Kylie matando ela instantaneamente. E tivemos esse desfecho triste. Com um irmão matando outro irmão. E perdendo um único membro da família que tinha sobrado. Tipo, um espelho destruiu toda uma família. E o Tim acabou sendo preso pela segunda vez. A primeira foi pra matar o pai. E agora a segunda por matar a irmã. E o filme acaba sem um final feliz. Com um potencial gancho pra uma sequência que pode acontecer talvez no futuro. Eu até espero que aconteça no futuro. Porque esse espelho tem muito potencial. Eu gostaria de ver uma série do Mike abordando a história desse filme. Tipo assim, uma série abordando uma nova família com esse tal espelho. Eu acho que essa história do espelho serviria muito bem. Numa série de oito episódios. Numa minissérie no caso. Aí sim, no final dessa minissérie destruírem esse tal espelho seria o essencial. Mas assim, esse filme conseguiria servir basicamente como um prequel muito bom. Pra história, quem sabe, da gente ver o espelho reaparecendo. E talvez até o Tim aparecendo pra ajudar essa tal família a destruir o espelho. Nossa gente, seria fantástico. A mitologia desse espelho tem muito a acrescentar numa nova produção. E eu espero que o Mike reconsidere e traga, né, uma minissérie sobre esse espelho. Seria legal. Mas me conta aí, vocês gostam do espelho tanto quanto eu? Eu gostaria de uma minissérie focando na história desse espelho. E quem sabe, mostrando mais flashbacks de outras famílias que já enfrentaram esse tal espelho. Seria da hora. É, quero muito saber. Coloca tudo nos comentários. E obrigado por assistir esse domingo de terror. Eu fico por aqui, gente. Grande beijo pra todos vocês. Até o próximo vídeo. E tchau.